O que é o bom dia trabalhador? Essa história de chove e esquenta, que fez com que proliferassem as moscas. Muita gente com esse problema na residência. E não adianta a inseticida, elas voltam, se você mata uma, vem mais, parece que elas vêm para o velório daquela uma. Então está bem complicado isso. Nos rios, muito borrachudo, nas beiras de rio, os colonos estão tendo dificuldade para trabalhar devido ao grande número de borrachudos. É uma situação bem difícil para a nossa região. E não é só aqui, em Farroupilha, Caxias, gente de Nova Petrópolis, Gramado, enfim, de toda a região reclamando do grande número de moscas e borrachudos que estão atingindo a nossa região.